Gil, 80 anos, coisa linda! Pois é, rapaz, nasce um dia... De repente... É, se não morre, vai vivendo. Olha, Gil, nessa tela aqui, que eu disse pra você, várias coisas vão acontecer hoje. Então, a primeira delas é o seguinte, pra celebrar os 80 anos de Gilberto Gil, a gente pediu pra alguém muito especial da vida dele, por acaso, tá nesse palco ali, não vou falar quem é que tá de vestido meio rosa, meio roxo, do lado da preta, pra relembrar e contar um pouco dessa história. Então, é um momento fofura a grau máximo, no Domingão, quando a neta, Flor Gil, conta orgulhosa a história do avô Gilberto Gil. Aqueles momentos que valem a pena serem vividos. Roda aí! Oi, vô! Nesse dia tão especial, dia dos seus 80 anos, eu venho aqui contar um pouco da sua história. Boa parte dela, eu li, assisti e ouvi de pessoas que, de alguma forma, fazem parte da sua trajetória. E outra parte, até eu pude testemunhar e viver junto. Quando eu nasci, em 2008, Gilberto Passos Gil Moreira, um baiano criado em Ituaçu e Salvador, já tinha feito muita história nesse mundo. Arrisco dizer que o mundo já era um lugar melhor graças a ele. Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Com a minha idade, um menino filho de um médico e de uma professora primária, já tinha se apaixonado pelo baião e pela sanfona de Luiz Gonzaga. Influenciado por João Gilberto, já tinha dado os primeiros acordes no violão. Até que eu sou faculdade de administração, mas o destino dele era, é e sempre será a música. Isso está no sangue dele e hoje no nosso sangue. O céu logo escurece quando vai... Quando eu cheguei aqui, a Tropicália, movimento criado por Gil, Caetano, Gal Costa e vários outros gênios, completava 40 anos e já tinha mudado para sempre a história da música popular brasileira. Xoxua, cada macaco no seu galho Xoxua, eu não me canso de falar Gil já tinha sido preso pela ditadura que tanto combateu. Já tinha sido exilado em Londres. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui Quando eu nasci, meu avô já tinha subido em todos os palcos do mundo, ao lado de nomes tão gigantes quanto ele. Seja para cantar, para ser homenageado ou para receber trem. Só Grammys são nove. Aí está, pronto. É nosso. Ele já tinha sido o primeiro negro a integrar o Conselho de Cultura do Estado da Bahia e já era uma voz ativa em discussões sobre a cultura negra, o meio ambiente e a defesa da paz. Toda menina baiana tem o sangue Uma cena nunca vista antes no plenário da ONU. Gil cantou, o secretário-geral Kofi Arantouco Atabaque, diplomatas e convidados dançaram. Toda menina baiana tem o sangue Quando eu cheguei, Gil já tinha sido ministro da cultura. A cultura está nas festas indígenas, está no design, está na moda, está no futebol. O design é um ministro da cultura, assim, ó. Está vendo por que eu digo que ele já tinha feito desse mundo um pouco melhor? Eu vou correndo lhe apanhar E unidos bem juntinhos partiremos só nós dois E o bom felicidade vem depois Aí eu nasci. Nasci respirando a obra dele, a genialidade, o talento, como toda a nossa família. E vi Gil fazer ainda mais história. Cantar na abertura de uma Olimpíada Virar membro da Academia Brasileira de Letras O meu avô é um imortal Mas nada é mais bonito e emocionante do que subir no palco com ele Cantar com ele Sentir o amor e o carinho que esse país tem por ele Te amo muito, vô E parabéns pelos seus 80 anos cheio de história Um beijo Tchau Mais uma chorona lá em casa Tchau 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 Tchau